Olá meu amigo e minha amiga vascaína, tudo bem com você? Espero que sim, eu me chamo Danilo, seja bem-vindo ao canal Sociedade Malta, um canal nordestino para falar sobre o nosso Vascão e hoje dia 23 de julho a gente quer trazer as últimas informações que envolvem o Vasco, mas antes de tudo quero te pedir, deixe aí teu like, se inscreva no canal e compartilha com mais amigos vascaínos. Nossa meta? Bater mil inscritos até o final do mês de julho, vamos nessa? E além disso, te peço, vai lá na Vasco TV e se inscreva, somos 763 mil inscritos até agora, a meta é bater 1 milhão de inscritos, acompanha a Vasco TV, o canal oficial do Vasco no YouTube, para que a gente bata aí ao final do ano 5 milhões de inscrições e a gente conta contigo, tá? Não é inscrito? Corre lá, se inscreva e vamos partir para as notícias que são muitas, tá? A primeira delas é que o Carlos Leão, vice-presidente de Finanças, informou que o Vasco pagou a segunda parcela do acordo, né? Um acordo feito em 12 meses, o acordo envolve ali alguns salários atrasados e também o direito de imagens que foram negociados com atletas do futebol do Vasco, né? E aí esse pagamento da segunda parcela foi feito agora. Salários? Não sei ainda se foi pago o mês de junho, que era o mês que estava pendente, que venceu agora dia 20 de julho, se você souber, deixa aí nos comentários a informação, bacana? Partindo aqui para outra informação do Vasco, o Vasco acertou a renovação de contrato de Bruno Gomes, que ia até o mês de julho de 2021, o Vasco renovou até o final de 2023, decisão acertada, parabéns, é um grande atleta, vai nos dar muitas alegrias e espero que esteja pronto aí para que o Ramon possa aproveitá-lo no Brasileirão, bacana? Partindo aqui para algumas informações que envolvem especulações, quem é que realmente tem chance de ficar no Vasco, quem não tem, quem é que realmente pode vir vestir essa camisa vascaína, né? O primeiro deles é o Joel Carly, né? O Joel Carly, que o Detetives Vascaínos traz aqui a informação, obrigado Detetives Vascaínos, vocês fazem um bom trabalho, trouxe a informação de que o Vasco realmente fez uma sondagem, né? Ao atleta, esse atleta que já trabalhou aí com o Antônio Lopes, é um nome que agrada o coordenador técnico do Vasco, né? E o jogador também quer ficar no Brasil, né? E, pô, ficar no Brasil, ainda mais no Rio de Janeiro, que ele já morou, né? Que ele mora, já jogou no Botafogo, então seria aí uma mão na roda para o Joel Carly, mas fica aqui a nossa pergunta, você concorda com a contratação do Joel Carly? Seria uma boa o Joel Carly jogar ao lado do Castan? Deixa aí tua opinião, vamos ver o que você pensa a respeito, tá? Uma outra situação é a do Copete, Copete que foi sondado aí, né? Virou notícia aí que o Copete poderia vir para o Vasco, já que ele não fazia parte dos planos do Santos, né? Desde 2016 que ele está lá fazendo parte do elenco Santista, mas o detetive Vascaínes trouxe a informação de que não há qualquer tipo de proposta, isso é uma informação que o empresário do atleta deu, não há qualquer tipo de proposta e que o jogador permanece no Santos, faz parte aí do plantel Santista para esse ano, né? Outro atleta também seria o Lucas Alves, zagueiro, né? Um zagueiro que está no futebol suíço, é um zagueiro que foi, embora muito cedo, né? Daqui do Brasil, jogou ali no Corinthians, jogou no Atlético Goianiense, estaria sendo ali o capitão de uma equipe do futebol da Suíça e está sendo sondado para voltar ao Brasil e jogar pelo Vasco. Deixe aí sua opinião, vamos saber o que você pensa a respeito, é um atleta que eu pouco conheço para falar a verdade, eu quero saber o que você conhece a respeito desse jogador e se vale a pena, você contrataria quem? Joel Carle ou Lucas Alves? Lembrando que o Vasco já trouxe aí também o Marcelo Alves do Madureira, né? Um outro jogador aqui faz parte também na defesa seria o Paulo Miranda, Paulo Miranda que hoje é atleta do Grêmio, mas já foi descartado porque o Grêmio conta com o jogador para essa temporada. Então o Paulo Miranda está descartado, restam essas opções aí para a zaga e para o ataque e para a meiuca, o Marcelinho, meia do Macaé, chamou a atenção do Ramon no último jogo treino que foi feito com a Vasco TV, tá? E o Ramon ficou encantado com algumas jogadas feitas ali pelo jogador, enxerga muita qualidade e o jogador de 19 anos poderia ser uma opção para o time sub-20 também, né? Do Vasco, além do profissional, né? Então o Vasco realmente pretende aí fazer um teste com o jogador, né? Para ver o que vai dar, se vai dar certo ou não, assim como fez com o Igor Catatau e com o Marcelo Alves, trazer para ver qual vai ser o desempenho desse atleta para ver se o Vasco consegue aproveitá-lo, né? Então o jogador deve ser esperado aí, logo logo aí deve ser anunciado como mais um jogador integral ao elenco do Vasco para o restante da temporada, para a disputa das competições que o Vasco fará esse ano, né? O Brasileirão, Copa Sul-Americana e Copa do Brasil, né? Outro atleta sondado seria Oscar Romero, o irmão ali do Angel Romero que jogou no Corinthians, jogou muito tempo ali no Corinthians, jogador aguerrido, mas dessa vez quem está sendo sondado é o Oscar Romero, jogador do São Lourenço, o jogador deve ser negociado, mas a negociação não é simples, né? O detetive Vascaínes trouxe a informação de que não há chance dele vir para o Vasco, fez uma consulta e não há chance dele vir para o Vasco e fica aí a informação de que realmente chance zero, né? Outro jogador sondado ali que faz parte também do ataque seria o Kennedy, Kennedy que é jogador hoje do Chelsea, andou emprestado ali para o Getafe, né? Fez sua última temporada pelo Getafe, é um jogador que não faz parte dos planos do Chelsea, a gente já trouxe essa informação aqui no canal, mas o que pega é o alto salário do jogador, né? O Vasco não está tendo condições de pagar nem os salários dos que estão hoje no clube, imagina trazer um jogador com alto salário para bancar, né? Então, a não ser que pinte aí algum investidor, algum patrocinador que queira bancar os salários do jogador, acho que a vinda do Kennedy é improvável para o Vasco, né? Outros atletas que foram sondados seriam atletas da posição ali pela lateral esquerda, né? O Carlos Augusto, que pertence ao Corinthians, né? Que está no plantel principal do Corinthians, teria sido sondado, mas os detetives vascaíneos trouxeram a informação de que conversaram com o diretor de futebol do Corinthians e a chance é zero. O Corinthians pretende aproveitá-lo na temporada, inclusive ele foi titular no último jogo contra o Palmeiras, ontem, né? Que o Corinthians ganhou por 1x0 e a intenção do Corinthians é realmente não emprestá-lo, é permanecer com o jogador no plantel. Quem poderia vir seria o Arza Mendia, o jogador do Serro Portênio, lateral de 22 anos, muito promissor, mas o Serro Portênio quer uma compensação financeira, inclusive o valor é de 2,5 milhões de dólares, né? Pelo passe do jogador, pelo direito, né? Do jogador. E o que daria aí? 11 milhões de reais. Se o Vasco quiser trazê-lo, vai precisar contar aí com o investidor para colocar esse recurso aí e depois o Vasco, numa venda futura, poder devolver esse valor ao investidor, né? Ou, quem sabe aí, o que é a maior esperança do Vasco é contar com o apoio do agente do jogador, que é o mesmo agente do Martins Silva e do Cáceres, dois jogadores que já passaram pelo clube. Essa boa relação pode facilitar algum tipo de transação, mas nós temos uma concorrência aí europeia, né? Que é o Bayern Leverkusen, né? Que está de olho no jogador. A pretensão dos agentes deve ser levar o jogador para a Europa, né? Vamos ficar de olho. Outro jogador que foi sondado no Vasco seria o Júnior Tavares. O Júnior Tavares que fez aí, está emprestado, né? Faz parte do elenco do... faz parte do jogador de São Paulo, né? Um atleta que pertence ao São Paulo, melhor falando. Está emprestado ali ao Portimonense de Portugal. O clube tem a opção de compra, o jogador tem um contrato aí de mais um mês com o time de Portugal. E após a decisão do Portimonense de fazer a opção de compra ou não, é que o São Paulo vai entender se vai emprestá-lo, se vai vender. E o Vasco estaria aí na lista de espera por essa decisão, né? Então fica aí a informação de que pode ser uma opção. Acho um jogador até razoável, né? Melhor do que o que a gente tem hoje no plantel como titular, né? Uma última especulação seria o Emerson Santos, que hoje é zagueiro do Palmeiras, não vem sendo utilizado lá. O Vasco teria sondado este nome antes da pandemia, mas agora, né? O detetive Vascaim foram atrás da informação e o Anderson Barros, que é diretor do Palmeiras, informa que não recebeu nenhum tipo de sondagem e nem proposta do Vasco pelo atleta, né? Uma informação importante que surgiu agora, né? É de que o Vasco estaria negociando em sigilo o patrocínio com a iPlace, que é uma marca que vende produtos da Apple, né? Então, essa informação foi confirmada pelo agente de marketing do Vasco, o senhor Fábio Monterrosso, né? De que realmente há uma negociação, o Vasco fez a proposta, né? A empresa está com a proposta em mãos, deve decidir se realmente vem patrocinar o Vasco ou não. E a situação é de um patrocínio na camisa, o local, né? Do patrocínio ainda não foi definido, né? Em qual parte da camisa vai ser exposta a marca do patrocinador. Então, pessoal, essas são as informações que a gente quer trazer pra vocês hoje. Tem uma outra informação envolvendo política aí, envolvendo um embate entre Campello e Roberto Monteiro em relação a essa questão das eleições, reforma de estatuto, eleições diretas, mas a gente vai deixar pra um outro vídeo, até porque tem reunião aí que hora é marcada, hora é desmarcada, houve também uma questão aí de proibição, né? De recomendação pela vigilância sanitária de que não haja reunião, enfim. A gente vai aguardar um pouco mais o desfecho disso pra trazer a informação completa aqui pra você. Muito obrigado pela atenção, fica com Deus e até mais!